Olá, sou Júnia, estou eu aqui mais uma vez para dar seguimento à nossa conversa sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas frente à pandemia pela Covid-19. Eu me lembro que a gente conversou aqui no primeiro vídeo, fiz questão de pontuar com vocês, a importância da característica especial da relação direta entre empregado e patrão no trabalho doméstico, aquela que possibilita o diálogo direto, que possibilita a argumentação, que pode gerar o convencimento. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre a extensão de todos os direitos que nós já tratamos aqui, de afastamento do trabalho, de flexibilização da jornada, de afastamento do trabalho do grupo de risco especificamente, de fornecimento de materiais, de meios de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Todos esses direitos estendidos também às diaristas, que são as trabalhadoras que não prestam serviços regulares, diários, a uma mesma família, mas que prestam serviços eventuais a mais de uma família. E aí a jurisprudência, que é o entendimento da justiça do trabalho, entende que mais ou menos duas vezes a três vezes por semana para uma mesma família não caracterizaria o trabalho regular. Então é possível que haja a prestação de serviços por essa trabalhadora, a bolsa autônoma diarista. E ela pode também prestar serviços a mais de uma família em dias alternados da semana. Para essa trabalhadora, repito eu aqui, em nome do Ministério Público do Trabalho, são garantidos todos os direitos que nós já falamos aqui previstos na nota técnica número 4. Porque não importa se a trabalhadora tem uma relação formal com a carteira assinada ou se ela tem uma relação autônoma. Ela trabalha num trabalho importante, num trabalho que para a família não pode ser dispensado, portanto a ela são devidos toda atenção e cuidado devidos aos empregados formais. Mais uma vez, para a diarista se estendem todos os direitos que nós tratamos aqui desde o primeiro vídeo. Hoje eu me despeço, no próximo vídeo virá uma outra companheira procuradora do trabalho para conversar com vocês. Tchau!